A gente tem que se debruçar sobre os assuntos que a gente não conhece, que a gente não entende. O senhor não é educador nem mulher, nem profissional da saúde. Portanto, está falando abobrinhas, vereador. Abobrinhas. Sugiro para concluir que o vereador estude sobre estas questões, até para mesmo consolidar a sua posição tão equivocada sobre esses temas. Vereador, enquanto eu estiver aqui, a palavra gênero vai ser falada muitas vezes. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai discutir sim. Vamos discutir sim. A vereadora falou que gênero vai ser falado muitas vezes aqui. Realmente vai ser gênero é uma aflicção, em português, para objetos. O microfone, a água, é isso que é gênero. A gente fala de sexo. Sexo é biológico. A intenção deles, com a questão do gênero, é transformar o sexo num sexo psicológico. Ou seja, nós podemos ser o que quisermos. Eu, XY, eu posso me tornar XX. Como num passe de mágica, eu vou, coloco prótese, corto meu pipi e me tornei mulher. É isso que elas querem. É isso que eles querem. Isso não existe. Não existe. Em determinado momento, o vereador Paulo Eduardo Gomes disse que realmente existem pessoas que não sabem o seu sexo biológico. E eu sei disso. Em determinado momento, eu trouxe nesse plenário aqui algumas informações. Só que eu acho que a vereadora, ela não estava prestando atenção. Acho que umas três semanas. Em que eu estava falando a respeito de dados da Associação Americana de Pediatria. Em que eles falavam que a cada 400 mil mulheres, uma nasce com esse transtorno que se chama transtorno de disforia de gênero. Que a pessoa não se enxerga no seu sexo biológico. E a cada 100 mil homens, um se enxerga dessa forma. E é por isso que a gente não pode tratar exceção como regra. A gente tem que respeitar sim. A gente tem que respeitar a diversidade. Temos que respeitar opções. Temos que respeitar todas as questões de, como eu já disse, de diversidade sexual. Mas não tratar isso como regra e querer ensinar isso no colégio. Como se isso fosse agora uma nova ciência. Isso daí não tem nem empirismo científico. Não tem empirismo científico. E eu não estou aqui fazendo palanque não. Eu estou defendendo o que eu acredito. A vereadora em determinado momento falou também que eu preciso estudar. Talvez eu precise. Mas eu estudo realmente coisas sérias. Já estudei muito sobre tudo isso que eu estou falando. E é por isso que eu refuto. Se for para estudar o que ela estuda, eu prefiro ficar burro. Porque emborrecer dessa forma eu não quero não. E outra coisa. Ela disse que eu falo muito abobrinha. Isso é um elogio vindo da parte dela. Porque me surpreende que a vereadora mais votada em Niterói não tenha proposta, só fale sobre gênero.